Olá meus amigos e amigos do canal Isaías Neres, aqui gravando mais um vídeo, percorrendo aqui essa BR importante do Brasil e do Maranhão, a BR-222. Estamos chegando aqui no povoado Verona e hoje nós vamos contar um pouco da história desses povoados que estão aqui geograficamente agrupados próximo ao povoado Verona, que são eles o povoado Vale, que é o núcleo residencial da Vale, a Vila Tropical, a Lencarina, um pouco mais adiante da Verona, do mesmo lado, lado esquerdo, o povoado recentemente criado, chamado de Matinha. E vamos contar um pouco, de forma resumida, a história de cada um. Pessoal, nós olhando aqui para a esquerda, nós vamos ver o povoado Verona. É o povoado mais antigo entre esses cinco que mencionei. O povoado Verona surgiu no ano de 1973, com a chegada da Fazenda Verona, que de imediato iniciou suas atividades na região. Sua chegada foi no mesmo ano do projeto de colonização de Buriticupu, que fazia parte do plano geral do governo do estado, que era a venda de terras no Maranhão para grandes grupos econômicos. Já no ano de 1984, surge o núcleo residencial da Vale, que fica aqui à minha direita. A então companhia Vale do Rio Doce, que depois passou a ser chamada de Vale, pretendia construir um conjunto residencial para os seus funcionários, em uma área que fosse localizada preferencialmente nas margens da BR-222. A sede do projeto de colonização seria um excelente lugar para esse empreendimento. A direção do projeto de colonização foi procurada, mas negou a doação da área. Na semana seguinte, durante uma conversa na Fazenda Verona, entre os engenheiros da Vale e o gerente da fazenda, o senhor Jorcelio, foi tocado no assunto da sessão do terreno. Bastou apenas um telefonema para o proprietário daquela fazenda, o pecuarista Chico Rico, e tudo resolvido. Ele doou 10 hectares de terra para a Companhia Vale do Rio Doce, fazer então o seu núcleo residencial. Esse conjunto residencial hoje é formado por bonitas residências, quadra de esporte, escola, e todas as suas ruas são calçadas e arborizadas. Em 1990, no mês de março, surge a Vila Tropical, exatamente aqui à frente do núcleo residencial da Vale, do mesmo lado, e também numa área que pertencia antes à Fazenda Verona. Os primeiros moradores foram o seu Antônio Pinto de Mesquita, José Félix de Oliveira Filho, seu Jaime, sua esposa, Francisca Elza da Silva, e o senhor Pedro da Cantina. Interessante que o nome dessa Vila Tropical foi sugerida por uma jovem chamada de Antônia Iris Neide, popularmente conhecida por Miúda. E outra curiosidade do povoado é que a primeira pessoa a nascer no povoado Vila Tropical chama-se Cristalino José, hoje com 30 anos de idade. Em janeiro de 1994, a Fazenda Lencarina foi invadida. Surge então mais um povoado nesse setor. Os primeiros moradores do povoado Lencarina foram Coquinho, Barbosa, Mauro Neves, dentre outros. O povoado levou o mesmo nome da Fazenda, a Lencarina, que também fica às margens da BR-222, e pertencia a um senhor cearense por nome Fernando Jair. No ano de 2019, um grupo de pessoas invadem uma reserva da Vale e de imediato iniciam as construções de casas onde passam a habitar. No local onde antes era a reserva, imediatamente após a ocupação, ainda apareciam muitos animais totalmente desorientados, sem ter onde se abrigarem. Dentre os animais haviam tatuos, bicho preguiça, macacos e muitos tipos de pássaros. Essa é a história desses respectivos povoados pertencentes ao município de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, deixe aí o seu like, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.